Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No último domingo teve início a tão esperada Copa Africana de Nações, considerada a maior competição de seleções da África. Então, para celebrar essa data, o canal resolveu preparar um vídeo especial mostrando todos os brasileiros que conseguiram a façanha de levantar o troféu de campeão dessa competição africana. Confere só! O primeiro brasileiro a ter o gostinho de ser campeão da Copa Africana de Nações foi o saudoso Otto Gloria, para muitos, um dos melhores treinadores da história do nosso futebol. O fato aconteceu em 1980, quando o treinador, já em sua reta final de carreira, comandou a equipe nigeriana na conquista do seu primeiro título da Copa. País sede daquela edição, a Nigéria não era, na época, uma das potências do continente. E por isso, para tentar fazer uma boa campanha, apostou no trabalho do brasileiro, que naquela altura já era um treinador bastante respeitado por seus trabalhos internacionais. Em 1966, por exemplo, ele havia conquistado um terceiro lugar da Copa do Mundo com a seleção portuguesa. E essa aposta acabou dando certo. Na fase de grupos, os nigerianos ficaram em primeiro lugar, superando Egito, Costa do Marfim e Tanzânia. Já na semifinal, passaram pelo Marrocos com uma vitória por 1 a 0. E por fim, na grande decisão, bateram a Argélia por 3 a 0. Foi um resultado histórico para o país, que a partir daquele momento, começou a se consolidar no futebol africano. Otto Gloria deixou a seleção nigeriana em 1982, após não conseguir uma classificação para a Copa do Mundo da Espanha. O brasileiro seguiu sua carreira e ainda passou mais uma vez pela seleção portuguesa e pelo Vasco da Gama, até se aposentar em 1984. Ele faleceu dois anos depois, aos 69 anos, no Rio de Janeiro. E por fim, depois da façanha de Otto Gloria, apenas outros dois brasileiros venceram a Copa Africana de Nações. Só que eles conseguiram isso dentro de campo. Em 2004, na edição do torneio realizado na Tunísia, o lateral esquerdo Clayton e o atacante Francileudo dos Santos foram fundamentais na conquista da seleção tunisiana. Antes que alguém questione como esses dois brazucas conseguiram vestir a camisa da Tunísia na competição, deixa eu fazer uma breve apresentação da carreira deles. Nascido no Maranhão, Clayton começou a carreira no motoclube, mas em 1994, quando tinha apenas 20 anos, se mudou para o futebol da Tunísia. Jogando pelo Etual du Sahel, o lateral rapidamente virou uma das grandes estrelas da liga local. E por isso, já em 1998, ganhou a cidadania tunisiana. Vale ressaltar que, na época, as regras de naturalização da FIFA eram bem menos rígidas. Dessa forma, antes da Copa Africana de Nações de 2004, Clayton já tinha na bagagem a experiência de ter jogado as Copas do Mundo de 98 e 2002 pela Tunísia. Já Francileudo teve uma trajetória um pouco parecida. Também nascido no Maranhão, ele chegou na Tunísia em 1998, após passagens por Sampaio Correia e Stendhalièche da Bélgica. Por lá, também pelo Etual du Sahel, jogou apenas dois anos antes de migrar para o futebol francês. Mas esse tempo foi suficiente para, em 2004, receber a naturalização do país africano. Aliás, Francileudo estreou na seleção tunisiana dias antes da Copa Africana de Nações de 2004. Bom, com os brasileiros no elenco, a Tunísia fez realmente uma campanha histórica. Na fase de grupos, ficou em primeiro na chave, superando Guiné, Ruanda e República Democrática do Congo. Nas quartas de final, a equipe venceu o Senegal por 1 a 0, mesma seleção que, dois anos antes, havia feito uma ótima Copa do Mundo. Já na semi, bateu a Nigéria em uma disputa por pênaltis. E na final, com direito a gol de Francileudo, ganhou de Marrocos por 2 a 1. Esse foi o primeiro e, até agora, único título da Tunísia na Copa Africana de Nações. Entre esses dois brasileiros, quem teve uma participação maior no título da Tunísia foi Francileudo, que, na oportunidade, jogou os seis jogos da campanha e marcou quatro gols, terminando como um dos artilheiros da competição. Cleiton jogou os dois últimos jogos e deu uma assistência. Depois dessa conquista, Cleiton ainda serviu à seleção tunisiana até 2006, dois anos antes de sua aposentadoria. E, durante esse período, chegou a jogar a Olimpíada de 2004, a Copa das Confederações de 2005 e a Copa Africana de Nações de 2006. Encarado como uma lenda do futebol local, ele tem hoje 47 anos e segue morando na Tunísia. Francileudo, por sua vez, serviu à seleção africana por mais um tempo. Ele vestiu pela última vez a camisa da Tunísia em 2008. Mas, antes disso, também jogou a Copa das Confederações de 2005, a Copa Africana de Nações de 2006 e ainda foi chamado para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Assim como seu compatriota, é também encarado como uma lenda do futebol tunisiano. E, até hoje, assegura a marca de terceiro maior artilheiro da seleção tunisiana, com 21 gols. Aposentado do futebol desde 2016, Francileudo tem 42 anos. Pessoal, vale ressaltar que, durante essa semana, teremos mais vídeos especiais sobre a Copa Africana de Nações. Então, fiquem ligados. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais! E aí E aí E aí Tchau.